Música É só o vento afundar Quero colo, vou fugir de casa E aí Música 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 Já posso dormir aqui Um pouco no hente de escrever Um pouco no hente de escrever Um pouco de sôde de escrever Sempre se encofre de pão E despeguei para o filho Só não fui um pouco de ser Que o nosso jeito não se endendiam E não ao nenhum звisters serão Não vou achar ninguém Eu treballo até quando peço Não vou achar ninguém Assim você чет Eu treballo até quandoIM Não vou achar ninguém دي Ora é meu foi Porque é o meu filho Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está fazendo. Estamos noyos Seguindo Vai, vai, vai Se vai, vai Porque nunca Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém.